É, eu moro ali na região de Pedra do Alvo Silva, é o Chota Pedreiro, agora estou morando na residência na Lila, é o Chota Pedreiro, o mais novo construtor, já faz 35 anos que é o Chota Pedreiro e constrói aqui na região a mais de 40 anos, já trabalhei com Jássio de Vila, na AM, entendeu? E hoje estou residindo na Lila, é o Chota Pedreiro, está separado, casado? Sim, eu sou visitado e divorciado, eu tenho minha residência própria e moro na na Vila, no aeroporto, abaixo do bar Azul, moro em 35 anos, só vim aqui de vez em quando, todo dia? Não, eu moro lá, eu vim hoje, é do meu amigo, do Carlos, e do meu pai, e tem mais um outro estado de pessoas boas. Muito bem. Obrigado. Então, o ambiente bom, o silêncio, o mercadinho, e... ... ...